Essa vai ser difícil de acreditar, mas eu vou deixar que você escute o ministro da justiça Lewandowski dizer. Mas antes, só pra adiantar uma coisa pra você. O Brasil será o primeiro país no mundo onde uma facção criminosa que foi condenada, responsável pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu, vai ter a sua própria polícia nacional. Primeiro país no mundo que isso vai acontecer. Muito parecido com as ditaduras da Venezuela, Coreia do Norte, a diferença é que lá é uma ditadura e aqui é uma democracia. Hoje está tendo uma reunião, nesse momento, com os governadores, o Lula e alguns ministros, inclusive o Lewandowski está lá defendendo essa ideia, a ideia do SUS da segurança pública. É isso mesmo, o SUS da segurança pública. A centralização de todas as polícias do Brasil na mão do Lula. É, o criminoso, o ladrão que foi descondenado pelo STF, todas as polícias estarão na mão dele. Só que calma, calma porque piora. Não apenas as polícias estariam na mão do Lula, como ele quer criar uma própria polícia dele. Olha o Lewandowski tentando vender essa ideia para os governadores. Srs. governadores, demais presentes, Sr. Presidente da República, que os estados e o Distrito Federal, eles possuem uma polícia judiciária, que é a polícia civil, e uma polícia ostensiva, que é a polícia militar. A União não tem. A polícia tem, a polícia judiciária sim, que é a polícia federal, que faz as investigações, que auxilia o poder judiciário, enfim, na sua atuação, mas nós não temos uma polícia ostensiva. A União que ele está falando, a União é tipo o governo, é o Lula, tá? Aí eles estão falando que a polícia judiciária é a polícia federal, que ela não é ostensiva, mas a polícia federal, na verdade, ela é submetida ao STF. É o Supremo Tribunal Federal que determina o que a polícia federal deve fazer, não é o presidente. Agora eles estão querendo criar uma polícia ostensiva debaixo do Lula e do STF. Presta atenção, é tipo uma polícia militar federal que vai fazer o que o STF manda e o que o Lula manda. E ele está tentando vender essa ideia para os governadores. Ao contrário do que ocorre nos estados do Distrito Federal. O modelo dos estados do Distrito Federal, de duas forças com funções distintas, é um modelo, a meu ver, de sucesso, claro, observadas as suas imperfeições, e que merece ser replicado no âmbito da União. Então, o que nós estamos propondo é que a União também tenha uma polícia ostensiva desejável simetria. Então, olha só, os estados e DF, eles têm a polícia judiciária, que é a polícia civil da investigação, e a polícia ostensiva é a polícia militar. A União tem a polícia judiciária federal e eles querem uma polícia ostensiva que fique embaixo do STF e do Lula. O STF e o Lula querem criar sua própria polícia militar, sua própria polícia ostensiva. E, para isso, eles vão acabar com a PRF. ...tal como tem os estados e o Distrito Federal. Bom, o que faz, o que fará, segundo a nossa proposta, a polícia judiciária, que é a polícia federal? E aqui é importante que se diga, senhores governadores, nós não estamos mexendo numa vírgula sequer no que diz respeito à competência dos estados para regular as suas polícias civis e polícias militares. E também, com relação aos prefeitos aqui presentes, nós queremos dizer às senhoras e senhores que não estamos interferindo em absolutamente nada no que diz respeito à definição e às competências das guardas municipais. Nós estamos simplesmente nos restringindo a redefinir a atuação das nossas forças, que são as forças federais. Com relação à polícia ostensiva que nós estamos propondo em substituição à Polícia Rodoviária Federal... Você ouviu isso aí? Eles querem acabar com a Polícia Rodoviária Federal e, ao invés disso, transformar ela numa polícia que obedeça exatamente o que o Lula, o que o governo, o presidente, no caso, o Lula, e o Alexandre de Moraes e o STF, determine. Ela não vai ser mais um órgão independente. É assim, parece que é uma intenção de facilitar o tráfico de drogas. O que é isso? O crime organizado vai ter sua própria polícia agora? Nós pretendemos que ela, de certa maneira, complementando, dando vazão, dando concreção... Cara, assim, eu estava vendo ao vivo, eu tive que recortar essa parte. Ao vivo eu estava vendo, eu não estou acreditando. Agora nós vamos ver os governadores que vão aceitar essa aberração. Já estão transformando a nossa Polícia Federal em uma Gestapo da ditadura do Judiciário. Agora vai ser pior. Agora vai ter a Gestapo andando por aí, caçando pessoas para destruir a vida delas. Você acha que eles vão lutar contra o crime? Meu Deus! Meu Deus! E eu fico pensando, os governadores escutando isso aí. Está ali, o Tarcísio está aqui, dá para ver o Tarcísio. Está o Caiado ali. Os governadores estão todos aqui escutando essa... O que é isso, gente? O crime no Brasil explodiu e a solução deles, que eles dão, é o quê? Deixa a gente fazer a nossa Polícia. O Lula e o Alexandre Moraes. Vamos ver como é que os governadores vão se pôr. E qual vai ser a resposta deles nessa reunião?